E aí, cara, desde que eu vi essa montanha no calendário, ela ficou gravada na minha mente. Aí eu descobri que ela tem um monte de vias, e uma delas é demais. A gente tem que ir lá. Diretíssimo, uma obra perna, tem de tudo, a perfeição em forma de pedra. É, é um certo perrengue. A gente tá amarradão. Então deixa eu contar aqui, porque que eu fiquei uma semana sufocado dentro de uma barraca, escutando os peidos do meu parceiro, meu camarada. Essa fenda, essa fenda impressionante. Só isso mesmo. Rapaz, é como a bunda de uma deusa grega, esculpida em pedra. No topo dessa fenda tem um tetinho, cara. Tão aéreo que vai fazer você chamar Jesus de genésimo. Bicho, passar por esse tetinho vai ser sinistro. Tu visualiza a capa da National Geographic? Opa. Eita porra. Não tá tão ruim. Deixa eu conferir essa aqui. Caramba. Tá bom não, cara. Essa é uma boa fenda. É só proteger aqui. Vambora, fica. Fica a pressão. Não vacila comigo. Come on. Vambora, fica. Fica a pressão. Fica a pressão, pelo amor de Deus. Acorda. Hugo, acorda. Vamos, maluco. Me dá corda. Libera a corda. Acorda, maluco. Me dá corda. Vamos, maluco. Me dá corda. Libera a corda. Acorda. Porra. Vacila comigo, não. Quando eu tô no cruto, eu esvazio minha mente. Só penso nas agarras e em como chegar nele. Eu tenho essa teoria de que quando o meu estômago ronca pela primeira vez, é quando eu tenho melhor relação peso-força. Porque eu tô com a barriga vazia, leve e ao mesmo tempo forte, porque ainda tô com energia. Opa, opa, opa. Tá bem molhado aqui, hein? Tá bem molhado aqui, hein? E, e, e. Pra onde essa via vai? Hum, hum. Peraí, aquela fuga ali tá legal. Hugo, se liga aí. Isso aqui tá pior que o Crux. 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 Oi? Eita, isso aqui vai ser na delicadeza. Cadê os agarras? Cadê os agarras? Cadê? Hã? Uma chapa. Por que a chapa tá ali? Tô fora da via. Cacete! O que que eu tô fazendo aqui? Presta atenção, cara. Se liga. Vambora, fica a pressão. Tu não tá solando. Ah, deixa eu voltar pra ver aqui. Fica. Fica. Boa, não para não. Toca essa parada. Se para, pensa. Se pensa, chora. Opa. Reglete. Regletinho. Magnésio. Pedra molhada é psicológica. Fica bem. Aí, bro, não é por nada, não. Essa musiquinha não tá ajudando. Bora, toca essa parada. Tô preso. Tô preso, não dá pra subir. Não, eu não vou cair naquela peça. Vamos, Hugo. Me dá corda, seu filha da pu... Só um pouco. Estica na ioga. Isso. Isso. Eu disse que hoje não. Tomara que aquela peça segure. em... Trava. Trava! 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 PIMBECO 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 Pô, quase perdi meu celular aqui, cara Hugo Deixa eu tentar de novo O que você tá fazendo, cara? Hum... Tô com sinal aqui, cara. Será que a gente liga pra alguém? Será que a gente chama resgate? Irmão, relaxa. Tamo no cume. O tempo tá bom. Vamos ficar de boa aqui. E de manhã a gente rapela. Pô, vai ser uma noite fria. Mas tu não quer perder o nascer do sol, né? Maluco! Nossa foto já tá com 32 likes no Instagram. Irmão, se tu me taguear com hashtag gratidão essas paradas, eu juro que isolo essa porra de celular. Passei o maior perrengue nessa porra por causa dessa merda. Fica mais tempo dentro desse inferno que na vida real. Agora bebe essa porra de cerveja, respira o ar da montanha e não enche o meu saco. Porra. Passei o maior perrengue nessa porra de cerveja. Passei o maior perrengue nessa porra de cerveja.